O Ministério das Cidades, por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, lançou nesta quarta-feira o novo portal Capacidades. A ideia é facilitar o acesso à plataforma de educação à distância. Os usuários cadastrados podem fazer inscrições em cursos, compartilhar experiências e consultar casos bem-sucedidos de implementação de política urbana. O objetivo do Ministério das Cidades é qualificar a formação de técnicos, gestores e agentes sociais responsáveis pela criação e execução de políticas urbanas. Para ter acesso ao novo portal, é necessário se cadastrar no endereço www.capacidades.gov.br. De Brasília, Rafael Gasparotto.